2013 é o ano internacional da cooperação da água que vai destacar histórias de sucessos e educação. Uma iniciativa da ONU vai incentivar o uso racional da água, que é vida, mas também pode causar a morte. Com forte calor, muita gente se aventura em rios e lagos e acaba morrendo afogada. É disso que vamos falar no Opinião Minas desta terça-feira, 8h30 da manhã. Até lá!